Música Muita gente tem sofrido com o efeito do verão amazônico, com viroses e doenças respiratórias. Crianças e idosos são os que mais sofrem. Vanessa trouxe a Eloá de apenas dois anos para a consulta médica. Devido a grande incidência de gripes, nesse período de verão amazônico, a mãe ficou em dúvida se é melhor usar o ventilador ou o ar-condicionado no quarto da pequena. Reforçar em casa, tomando algumas medidas, como o próprio doutor explicou, e ter cuidado com a questão de beber bastante líquido, ingerir líquidos. Os especialistas alertam que o ideal nesses casos é usar o ar-condicionado a uma temperatura de 24 graus. Um dia quente, seguido por uma rápida e forte chuva, é a combinação perfeita para o aparecimento das doenças trazidas pelo verão amazônico. O calor amazônico diminui a umidade e faz com que esse calor aumenta a densidade do ar atmosférico. Com isso, os poluentes inalatórios se concentram mais nesse período. Na Amazônia, até o início de dezembro, é considerado esse verão amazônico, período em que os hospitais e unidades de saúde ficam lotados de pacientes com doenças respiratórias. Nas crianças, surgem as faringites, bronquites, amidalite, sinusite, asma e até pneumonia. A hidratação realmente é algo muito importante para as crianças, mas os especialistas fazem um outro alerta para a brincadeira fora de casa, nas áreas externas. As crianças precisam evitar o sol e as altas temperaturas. Atividade física nesse período de 10 às 16 horas e deixar o ambiente, principalmente, limpo, arejado. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas recomendou as duas empresas de transporte por aplicativo que imponham medidas aos motoristas parceiros para evitar o cancelamento de corridas com pagamento por cartão de crédito em Manaus. A DPE considera grande a recusa de pedidos dos consumidores que optam pelo pagamento com cartão. As responsáveis vão ter 10 dias para apresentar respostas. Caso o motorista continue com essa prática, pode ser penalizado com multa. Agora vamos falar de trânsito. O bairro São Raimundo recebe uma nova fase na execução das obras de construção de redes de esgoto. O tráfego de veículos por lá vai ser alterado. Meia Chapeama tem os detalhes. A rua em que nós estamos é a Rua da Cachoeira, que é uma das ruas que haverá essa interdição parcial. E por conta disso, algumas linhas do transporte coletivo terão os seus itinerários desviados. As linhas 002, 100, 101, 110, 112, 129 terão os seus itinerários alterados. Elas não irão mais passar nessas ruas aqui em que elas passavam. Até o dia 9 de agosto estará sim com os seus itinerários alterados. A partir do dia 22 de julho, essa interdição será total. Então, para você que depende do transporte coletivo, tem que ficar ligado aí nessas datas. Não é só aqui na Rua da Cachoeira, a Rua 5 de setembro também será interditada parcialmente. E a Rua Presidente Dutra, que é a principal aqui do bairro do São Raimundo. Então, você tem que ficar ligado aí nessas interdições. A partir do dia 16 de agosto é que será liberado as avenidas, tanto aqui da principal quanto as ruas aqui paralelas do bairro do São Raimundo para essa nova construção da rede de esgoto. Eu volto com você aí no estúdio. Bom, fica atento, né? O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Namira.